E aí gente beleza aqui quem fala é o Gabriel Gamer trazendo mais um vídeo e hoje eu vou trazer um vídeo de Minecraft não é só aqui dizendo não é o vídeo eu vou ensinar vocês como você jogar no servidor sem ter a Xbox Live você vem aqui no servidor primeira coisa você não pode ali quando você inicia o Minecraft vai estar Steve você vem em opções e aqui você coloca seu nome aqui tá quando eu voltar a gente volta e deixa eu colocar seu nome ali tá vocês vão vir em jogar vamos adicionar aqui vocês vão colocar play.brlns.net aqui vocês vão colocar eu vou precisar salvar eu vim aqui nesse lápis não tem que sair muito rápido remover já vim aqui e eu vou adicionar tá quer de jogar gente quando eu já voltar porque meu celular meio travado gente eu voltei aqui demoro bastante tá gente aqui ó tá aqui ó esse aqui é o servidor tá 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 bom porque meu celular é a gente não tem um aqui é pobre tá tá bom lateral tá tá isso aqui ó e você se você gostou deixa o seu like e fui Tchau!